Boa noite para todos vocês. O programa Um Toque de Classe trará hoje para vocês Gonzaguinha, Paulo Moura e sua gafieira, Frédéric Chopin e um de seus noturnos. Mas para começar, nós vamos apresentar Norton Morozovich e sua flauta. Em meados do século passado, começou a surgir uma linguagem instrumental brasileira. Havia, inclusive, composições feitas especialmente para determinado tipo de conjunto, que com sua maneira chorada de tocar, herança lusitana, fizeram nascer o nome do som que faziam, choro. Assim, ao lado de Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré, surgiu um instrumentista fantástico, um homem que tocava flauta, que tocava flauta popular, tocava flauta de rua. Acho que a flauta sempre esteve muito presente no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, com o choro. Sempre tivemos grandes chorões. O Pixinguinha, que foi um grande compositor flautista, Benedito Lacerda. E, no princípio do século, também Patápio Silva. Esse foi o primeiro grande? Esse teria sido, assim, o equivalente mecânico em calorias do Nazaré? O piano, para a flauta, é o Patápio. Patápio Silva, autor dessa deliciosa valsinha, Primeiro Amor, que Norton Morozovich e eu vamos mostrar agora. O piano, para a flauta, é o primeiro grande? O piano, para a flauta, é o primeiro grande? O piano, para a flauta, é o primeiro grande? O piano, para a flauta, é o primeiro grande? O piano, para a flauta, é o primeiro grande? Legenda por Sônia Ruberti